Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre marketing digital e mídias sociais. Olha, eu já posso te dizer de cara que atualmente quem não está no mercado digital, quem não tem presença digital, que não tem um negócio em torno de alguma atividade em redes sociais, está com dificuldades de fechar a agenda. Porque o mercado mudou e hoje as pessoas têm muita pressa. E muitas vezes um profissional é demandado pela internet. O cara vai lá e faz uma busca atrás de um serviço e ele vai contratar o primeiro que aparece. É importante que você tenha presença digital, é importante que você seja fácil de ser encontrado. A abrangência da internet, a abrangência dos canais, os canais de comunicação através da internet são enormes. E você precisa ter uma mentalidade voltada para esse aspecto do seu negócio. Você tem que ter parte do seu negócio, tem que, se possível, estar funcionando dentro da internet. Você tem que ter uma mentalidade de negócio dentro da internet. A consultoria, normalmente, acontece de forma presencial, você precisa ir lá na empresa, visitar. Mas ela acontece também de forma remota. Não existe fronteira para a internet. E você tem que ter uma mentalidade voltada para essa ideia de que a internet é um grande suporte para o seu negócio. Que você pode ter um negócio dentro da internet e desenvolver ali, aprender as ferramentas para te darem acesso fácil ao seu público. E para, principalmente, fazer com que o seu público tenha acesso fácil a você e todas as ferramentas e todos os conteúdos que você oferece. Então, é preciso que você tenha em mente a ideia de que um negócio digital, você ter um negócio digital, parte dos seus atendimentos estarem ali dentro de um modelo de negócio dentro da internet. Aproveitando todo o potencial das redes sociais, o canal no YouTube, as ferramentas do Facebook, Instagram. Olha, não tem uma melhor. Você tem que estar em todas. Existe público que prefere usar o YouTube, que está sempre lá no YouTube. Tem público que só usa o Facebook. Tem público que não tem mais Facebook, que está só no Instagram. Você tem que estar em todas. As pessoas têm que te achar com a maior facilidade possível. Você tem que ter um site. O site é um canal extraordinário de comunicação com o seu público. Você precisa ter um site e criar tráfego entre essas redes sociais e gerar notícias em torno do seu nome. Gerar ali conversas em torno do seu nome, em torno do seu negócio, para que cada vez mais você tenha presença, que você seja mais fácil de achar, que as pessoas estejam falando de você e vendo os seus conteúdos. Então, se você está iniciando agora um trabalho de consultoria, ou se você já é consultor e está sentindo dificuldade de fechar bons contratos, de aquecer a sua agenda, talvez o problema seja o baixo nível de presença que você tem no mercado digital. Então, comece a pensar isso como algo importante, um aspecto importante do seu negócio. Facebook não é só para fofoca. Instagram não é só para botar fotinha de família. Existe uma possibilidade concreta de você alavancar isso como negócio e alavancar o seu negócio presencial a partir dessas ferramentas, dessas redes sociais, de todos esses recursos que você tem aí dentro da internet. Então, comece a levar isso muito mais a sério. Se você quer transformar mesmo o seu negócio presencial num negócio digital, ou se você quer levar o seu negócio para o meio digital, transformar mesmo, criar atendimentos digitais, em levar o seu expertise para a internet como um produto digital, eu te recomendo o Fórmula do Negócio Online, do meu amigo Alex Vargas. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que vai te levar lá, direto para a página do Fórmula do Negócio Online. E se você pretende mesmo explorar de forma robusta mesmo, com muita seriedade, essa ideia aí do marketing digital, eu te recomendo fazer uma visita lá no site do Fórmula do Negócio Online e aprender mais e se aprofundar nisso daí. E se for preciso, adquirir mesmo o produto para você construir todo um passo a passo, através de um passo a passo, construir o seu negócio digital e levar a sua consultoria para o mercado digital. Então, essencialmente é isso, o que eu queria nesse vídeo transmitir para você, a ideia de que você não pode mais ignorar o marketing digital, não dá mais, o marketing mudou, olha, outdoor, ninguém assiste, ninguém olha mais para outdoor, panfleto, isso aí está totalmente fora de questão, o que eu chamo de marketing do se Deus quiser, o cara entrega ali um panfleto e se Deus quiser, alguém vai comprar porque tem ali aquele panfleto na mão. Então, assim, esquece isso, isso aí não dá mais resultado, o resultado está dentro do marketing digital e você não pode ignorar a possibilidade de criar, de construir um negócio dentro da internet, construir um negócio digital e oferecer os seus trabalhos de consultoria dentro de uma plataforma digital. Ou se você não quer ter um negócio, que pelo menos você utilize isso como plataforma para construir visibilidade, construir presença e seus clientes, para que seus clientes possam te achar, ok? Então, aqui tem vários links, vai te levar para várias páginas, para vários conteúdos, onde você vai poder aprofundar mais os seus conhecimentos sobre marketing digital e alavancar suas vendas, alavancar os seus negócios, alavancar o fechamento de bons contratos, ok? Então, por hoje era isso, muito obrigado e até a próxima!